O Patinho Drake's Tale Quá, 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 vou ao castelinho Majestade, quero o meu dinheirinho Quá, quá, quá Olá, bom dia, Drake's Tale, como estás? Olá, amigo raposo, bom dia Onde é que vais? Vou ao castelo do rei buscar o dinheiro que emprestei a sua majestade Oh, parece muito divertido, posso vir contigo, Drake's Tale? Claro que podes, mas o caminho é longo e vais-te cansar Porquê que não te encolhes? Assim posso levar-te na minha barriga, vais muito mais confortável Boa ideia Que bem que se está aqui dentro Quá, 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 eu vou ao castelinho Majestade, quero o meu dinheirinho Quá, quá, quá Quá, quá, quá Olá, senhora dona escada Bom dia, Drake's Tale Vais ao castelo? Também gostava de ir Posso ir contigo? Estou tão aborrecida Claro que sim Se tem colheres até te levo na minha barriga É muito confortável, vais ver Obrigada Também cá estás? Experimentar assim deitado é muito cómodo Sim, tens razão Boa o castelinho Majestade Quero o meu dinheirinho Olá, amigo rio Bom dia, Drake's Tale Estavas a dizer que és ao castelo Posso ir contigo? Claro que sim Se te fizeres pequenino Até te levo dentro da minha barriga Vamos a isso Desculpem, estão bem? Sim, só estamos um pouco molhados Aqui o amigo raposo é que é um exagerado Agora vou ao castelinho Majestade, dá-me o meu dinheirinho Quá, quá, quá Vê lá tu que o rei até pediu dinheiro emprestado Olá, Drake's Tale E gasta tudo o que tem O nosso rei não vale mesmo nada Agora vou ao castelinho Majestade, dá-me o meu dinheirinho Olá, amigas vespas Olá, Drake's Tale Já que vais ao castelo ver o rei Leva-nos contigo Claro, se se encolherem Até os levo dentro da minha barriga Livra, já tenho a barriguinha cheia Agora até temos um enxame de vespas Desculpem lá o incómodo Já não cabe cá mais ninguém Estará o rei em casa Majestade, quero o meu dinheirinho O rei não cumpriu a sua palavra Socorro, amigo raposo Vem ajudar-me, as galinhas vão matar-me Fora daqui Vá, vamos Lutem lá comigo se forem capazes Vá, vamos Venham cá Venham Está a ouvir, Majestade Quero o meu dinheirinho Quá, quá, quá O Drake's Tale atrevesa aquele atrevido Atire o Drake's Tale ao poço imediatamente Sim, Majestade É, para já, Majestade Como é que eu vou sair do fundo deste poço? Amiga Escada, amiga Escada A minha vida está em perigo Ajuda-me, por favor Confia em mim Para cima Boa, vou sair daqui Obrigado Escada Majestade Quero o meu dinheirinho Atire o Drake's Tale para dentro do forno Não, não, por favor Amigo Rio Preciso que venhas ajudar-me A minha vida está em perigo Finalmente, Majestade Quero o meu dinheirinho Inho, 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 inho Agarrem esse pato e cortem-lhe a cabeça Draxdale, agora vai ser o teu fim Percebes? Cortem Amigas Vespas, amigas Vespas Preciso de ajuda A minha vida está em perigo Vá, despacha Agora que o velho rei Se foi embora, Draxdale Devias ser tu, o novo rei Viva, viva o novo rei Viva, Draxdale é o novo rei Viva, viva, viva o novo rei Viva o rei, viva o rei Vai ser melhor que o antigo Viva o rei Quero ter algo de comer Porque a minha barriga está vazia Quá, 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 quá Viva o rei Viva o rei Viva o rei Viva o rei